LIL ANGEL PORTUQUÊS Ei, filhote! Quer ajudar o papai hoje? É! Eu e papai, papai e eu Não há melhor equipe pra mim O papai conserta tudo, sim! Papai, papai e eu As rodas giram, giram sem parar As rodas giram, giram sem parar Consertamos direitinho em equipe As rodas giram, giram sem parar Conseguimos, filhão! É! Agora vamos ver aqui! Papai? Eu e papai, papai e eu Não há melhor equipe pra mim O papai conserta tudo, sim! Papai, papai e eu Carros fazem vrum, 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 vrum Carros fazem vrum, 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 vrum Consertamos direitinho em equipe Carros fazem vrum, 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 vrum Isso! Que legal! Agora vamos ver os limpadores Ah! Ah! Tá vazio! Vamos resolver isso! Eu e papai, papai e eu Não há melhor equipe pra mim Ô papai, conserta tudo, sim! Papai, papai e eu Limpadores vão pra cima e pra baixo Limpadores vão pra cima e pra baixo Limpadores vão pra cima e pra baixo Ah! Peraí! Papai, olha! Hã? Vamos dar uma olhada Eu e papai, papai e eu Não há melhor equipe pra mim O papai conserta tudo sim Papai, papai e eu As luzes piscam, piscam sem parar As luzes piscam, piscam sem parar Consertamos direitinho Em equipe As luzes piscam, piscam sem parar Joãozinho e o papai Não há melhor equipe pra mim A gente conserta tudo sim Papai, papai e eu Não há melhor equipe pra mim